Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia de um grande book haul, vou mostrar para vocês os livros que chegaram aqui em casa nos meses de abril e maio de 2021. Minha gente, eu tenho tanta coisa para mostrar para vocês, vou tentar fazer esse vídeo rápido, então não vou também me aprofundar em nenhuma sinopse, tá bom? Até porque a bateria aqui da câmera está acabando e se ela acabar eu não tenho mais como gravar, porque a bateria reserva não está carregando direito, então, enfim. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês chegou, é um livro que eu colaborei em uma campanha de financiamento no Catarse, chamado O Grande Deus Pan, do Arthur Macken, tradução de Thaís Rocha pela editora Corvos. É um livro de terror, como vocês podem ver, falou que pessoas que gostam do Frankenstein vão gostar, misturem um pouco essa coisa da ciência que vai interferir e vai causar algo muito aterrorizante, então me interessou muito. E veio tudo certinho, marcadores, adesivo, pin, tudo que eles prometeram veio direitinho. E essas campanhas de financiamento estão muito legais, eu já estou colaborando com várias, vou falar com vocês aqui quais que eu estou colaborando e que estão ainda em andamento, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que vocês verão, se vocês estão vendo, em junho de 2021. Uma delas é a campanha Lady Molly, da Scotland Yard, o segundo volume de uma coleção chamada Senhorita Detetive, que tenta resgatar obras de mulheres detetives, escritas no século XIX e começo do século XX, escritas por mulheres também. Eu vou deixar sempre o endereço aqui para vocês e no box de descrição para quem se interessar e quiser ver quais são as recompensas, quanto custa para financiar o livro, etc. Essa é catarse.me barra Lady Molly. Lady Molly é a primeira detetive mulher a trabalhar na Scotland Yard, na ficção, e ela tem uma companheira, como se fosse um doutor Watson do Sherlock, né? Ela vai ter uma companheira que vai nos ajudar a entender o raciocínio da Lady Molly. Bem legal. A segunda campanha que eu estou participando chama-se Isso Não É Uma Democracia, promovida pela Pinar Livros. Eles querem financiar dois livros. O propósito dessa editora é recuperar livros de autores latino-americanos, que nunca foram publicados aqui no Brasil ou que foram publicados e estão esgotados há muito tempo. E no caso dessa campanha, Isso Não É Uma Democracia, eles estão falando sobre ditaduras latino-americanas. Os dois livros tratam desse tema. Um deles chama-se Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos, do Paraguai, e o outro chama-se O Aniversário de Juan Angel, do Mário Benedetti, do Uruguai. Então, quem quiser participar, colaborar, ainda dá tempo, catarse.me barra Isso Não É Uma Democracia. E a terceira campanha que eu achei interessante, vou divulgar aqui para vocês, é a Crimes Impossíveis, que está tentando publicar um livro policial com contos, é uma reunião de contos de crimes de quarto fechado, escritos nos séculos 19 e 20. O crime de quarto fechado é um crime que parece que não tem solução, assim, que não tem como o assassino ter entrado, que não tem como ele ter saído dali, e o crime aconteceu. Você não tem pistas de como ele rolou. E aí é catarse.me barra crimes underline impossíveis. Vamos aos presentes, que tem muita coisa legal. O primeiro chegou lá do sul, veio da Cacá Farias, minha amiga, já faz um tempo, né? E ela tem um Instagram de bordados, chamado Inverness Bordados. E é ela que fez este quadrinho aqui. Quando ela estava começando a bordar, ela me enviou Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights. E ela viu que eu estava usando aqui no cenário e, generosamente, falou Nat, eu estou bordando mais e eu queria te dar de presente. E ela me deu esse aqui, ó. Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights. Ai, meu Deus, ficou muito lindo. Eu só estou... O problema é essa pandemia, né? Eu não consigo sair para comprar uma moldurinha do tamanho dele. Mas ficou muito lindo, Cacá. Obrigada. Você sabe o quanto eu amei, né? Ele vai para o cenário, só que eu preciso achar a moldurinha para ele. A minha escrita misteriosa do Rio de Janeiro, que vira e mexe, me manda livro, me mandou um monte no mês de maio. Eu fiquei... Abril ou maio? Porque aqui está tudo junto, tá bom? Eu acho que é quase tudo de abril, viu? Esse book haul. Em maio eu não comprei quase nada. Eu só colaborei com essas campanhas. Então, ela me mandou esse livro, chamado A Nossa Necessidade de Consolação, do Stig Dagerman, editora Aine e tradução do Flávio Quintali. Eu não lembro a racionalidade desse autor. Eu acho que ele é norueguês? Não, ele é sueco, quase certeza. Ele é sueco e morreu muito jovem. Se eu não me engano, ele se suicidou. Essa é uma das últimas obras dele, falando sobre essas questões da melancolia, da angústia existencial. E eu pretendo ler logo, porque eu gosto muito desses temas. Ela também me enviou O Espetáculo da Corrupção e Como um Sistema Corrupto e o Modo de Combatê-lo Estão Destruindo o País, do Valfrido Vardi, pela editora Leia. Não conheço o autor, mas a proposta do livro é analisar essa coisa da corrupção brasileira, como ela é combatida e como ela deveria ser combatida. Parece que o autor propõe algumas soluções para esse problema. Outro que ela me enviou, A Filosofia Explica Bolsonaro, do Paulo Girardelli. Eu sei que ele é filósofo, mas eu conheço pouco da obra dele. E eu acabei lendo o início, assim, é um livro super tranquilo em termos de texto, até tamanho de letra, essas coisas. Eu li a introdução e o primeiro capítulo, que chama-se Quem é Bolsonaro? E confesso que eu não gostei tanto, assim, eu achei um pouco raso. Porque, assim, é difícil você escrever sobre algo que ainda está acontecendo, né? Você analisar profundamente alguma coisa que ainda está em andamento. Então, eu senti um pouco esse problema. Mas não sei se é o livro inteiro. Ela também me enviou A Espécie Que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, da Viviane Mosé, pela editora Vozes Nobilis. Não conheci esse livro, mas fiquei muito interessada. Vai falar sobre a questão do conhecimento para o ser humano. Porque, afinal, nossa espécie chama-se Homo Sapiens. Os seres humanos que sabem das coisas, né? Então, essa questão do conhecimento. Olha só, o livro tem partes. A primeira parte é O Homo Sapiens e a Consciência da Vida. A segunda, O Primeiro Modelo Ocidental de Pensamento, a Mitologia Grega. Terceira parte, O Segundo Modelo de Pensamento, a Razão Ocidental. Quarta parte, Um Conceito Ampliado de Razão. Me interessa muito, obrigada por tudo, assim, por ter me apresentado esse livro e por ter me presenteado com ele. Me enviou o livro do Albert Einstein, Como Vejo o Mundo, nessa edição da Nova Fronteira, de Bolso. Tradução de HP de Almeida. Esse que já é um clássico contemporâneo. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, pela LPM Pocket. Tradução de Janaína Marco Antônio. E eu lerei Sapiens junto com o Darwin no segundo semestre, provavelmente. Se alguém animar, avisa aí, que a gente vai ver se monta um grupo, alguma coisa assim. Mas nós pretendemos ler Sapiens juntos. Eu dei o Sapiens de presente pra ele de aniversário, já com segundas intenções, pra gente fazer uma leitura conjunta. Outro presente dessa mesma pessoa foi A Arte de Amar, do Eric Fromm, pela Martins Fontes. Tradução de Eduardo Brandão. Então, Eric Fromm é um psicanalista e, pelo jeito, esse livro vai falar sobre vários tipos de amor. O amor fraterno, o amor materno, o amor a Deus, o amor erótico, entre outros. Este que eu não tinha ouvido falar, O Castelo dos Pirineus, do Justin Garder, pela Companhia das Letras. Tradução de Luiz Antônio de Araújo. É do mesmo autor do Mundo de Sofia. Então, se passa lá nos países nórdicos. Mas, basicamente, é um casal que se separou há muitos anos, se reencontra. E percebem que tem pontos de vista muito diferentes em relação à espiritualidade. Parece que um deles vai crer muito na razão, na ciência. E a outra vai mais pra um lado metafísico, da explicação. Então, legal. Um debate filosófico aqui, aparentemente. Esse autor gosta, né, de filosofia. Ela também me enviou esse aqui, 10% humano. Como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. Da Alana Collin, pela editora Sestante. Tradução de Ivo Koritowski. E vai falar bastante sobre como nós, seres humanos, somos formados por outros organismos, né. O nosso corpo é feito de vários outros micro-organismos. Achei uma premissa interessante também. E esse aqui que eu queria muito. Esse estava na minha lista de desejos. Medicina dos Horrores. A história de Joseph Lister. O homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Da Lindsay Fitzharris, pela editora Intrínseca. Que livro lindo, maravilhoso. O corte preto. Gente, eu não sabia que esse livro era tão lindo. Capa dura. Olha isso. Os instrumentos de cirurgia. Veio com o marcador combinando. Nossa, gente, eu não tenho nem como agradecer. Essa escrita que gosta de ser misteriosa, eu não posso falar o nome dela. Mas olha só que coisa mais linda esse livro. E a autora é doutora em História da Ciência e da Medicina na Universidade de Oxford. E esse aqui eu ganhei de presente da minha colega e amiga que dá aula comigo. Ela é minha dupla, né. Eu sou professora de Filosofia e ela é professora de Sociologia. A Letícia. Ela sabe que eu amo Saramago. E ela me deu de presente esse aqui que eu nem sabia que existia. O Silêncio da Água, de José Saramago, com ilustrações de Manuel Estrada. Pela Companhia das Letrinhas. E é um dos livros infantis do Saramago. Que coisa mais linda. Estou apaixonada e é muito provável que eu leia em breve. E aí eu venho contar pra vocês sobre o que é. Eu fiz uma troca no Scooby no mês de abril ou maio. E recebi... Que livro maravilhoso! Esse tá esgotado. E eu não acho em lugar nenhum, mas eu tava querendo ele há muito tempo. E a pessoa disponibilizou, eu pedi na hora. O livro O Homem que Caiu na Terra. Do autor Walter Teves, pela editora Dark Side Books. Tradução de Thaisa Reis. Quem me enviou tem um Instagram literário. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Olha isso. Veio com... Olha esse marcador. Diferentão. Um triângulo. Combinando, né. Esse livro é uma ficção científica. Sobre alienígenas. Na verdade, um alienígena super inteligente, refinado, que vem pra Terra. E o objetivo dele é salvar as outras 300 criaturas da espécie dele. Que ficaram lá no planeta dele. Então ele vem desenvolver algum tipo de tecnologia e tal. Mas dizem que é uma ficção científica sutil, refinada, delicada. Teve adaptação pra filme, inclusive com o David Bowie. Foi a estreia do David Bowie no cinema. Ele interpretou o protagonista alienígena. E parece que vai tratar de angústia existencial. De solidão. Todas essas coisas que pegam a gente de jeito, né. Pelo jeito não são só os humanos. Os alienígenas também sofrem disso. Olha só que lindíssimo este livro. Gente, não tem nem como, né. Perfeito. Que livro lindo. E recebi um livro de parceria com a Companhia das Letras. O livro Casta as Origens de Nosso Mal-Estar, pela editora Zahar. Escrito pela Isabel Wilkerson. E traduzido por Denise Botman e Carlos Alberto Medeiros. A autora é jornalista vencedora do Pulitzer. E nesse livro ela vai fazer uma comparação entre Índia, Alemanha nazista e Estados Unidos. Mostrando como a nossa sociedade, ou como essas três sociedades, são hierarquizadas. Embora só oficialmente a Índia tem esse sistema de castas, né. Mas ela vai fazer essa comparação. E eu estou muito curiosa por esse livro. Porque eu acho que vai rolar uma análise interessante. E diferente daquelas que eu conheço. Então muito obrigada a Companhia pelo envio. E agora vamos às compras. Começando pelos e-books. O primeiro livro digital que eu comprei foi um conto chamado 17 de Abril. Do Davi Boaventura, pela não editora. É um conto da coleção Contém um Drama. Que narra sobre um jovem advogado que vai num churrasco. No dia 17 de Abril de 2016. E esse dia é o dia da votação pelo impeachment da Dilma. Na Câmara dos Deputados. E esse advogado sai muito desalentado desse churrasco. Porque ele percebe que aquilo virou um circo. E é um conto muito interessante. Já li, inclusive falei sobre ele no vídeo de leituras do mês de maio. E outros dois que eu comprei no Kindle. Foram Filosofia Africana. Pensadores Africanos de Todos os Tempos. E o outro Filosofia Chinesa. Pensadores Chineses de Todos os Tempos. Do autor Tiago Tamosauskas. E eu acho que é uma edição independente. Eu não me lembro quem recomendou. Meu Deus, desculpa. Eu até procurei no Instagram e não achei a mensagem. Eu acho que ficou lá pra trás. O meu único pezinho atrás é que eu não conheço o autor. E eu não achei muitas referências sobre ele na internet. Então eu não sei muito bem quem ele é. Mas eu gostei muito dos tópicos que ele vai abordar nos livros. Fiquei muito interessada no Sumário mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Sumário, ele aparece na sinopse do livro na Amazon. O link tá aí no box de descrição, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, nesse Filosofia Africana, Pensadores Africanos de Todos os Tempos, ele vai falar sobre a filosofia quemética, que é a filosofia do Egito Antigo, passando pelo pensamento Yorubá, pela Escola de Alexandria, pelo Reino do Congo, vai chegar em filosofia africana moderna, Césaire, Fanon, Bembê. Então me interessou muito. Eu achei bem abrangente. E vai desde a antiguidade até hoje. Isso me interessou. E a filosofia chinesa vai fazer a mesma coisa. Como eu não tenho livro nenhum sobre a filosofia chinesa, eu acho que esse já é pelo menos uma introdução, né? E os livros físicos? O primeiro foi a influência da Lilica, do canal Comparando Livros. Ela fez um vídeo comparando dois contos, o da Ligia Fagundes Teles e este aqui, da Augusta Faro. Os dois contos chamam-se As Formigas. O As Formigas está nesse livro, A Friagem, que eu não conhecia, não conhecia a autora, inclusive, pela Editora Global. É um livro de contos e a autora é de Goiânia. Eu sempre peço recomendações aqui de autores do Norte, de autores do Centro-Oeste. Então aqui fica uma recomendação de uma autora de Goiás. E esse livro, ele está esgotado, eu comprei na estante virtual. Então se você se interessar, eu acho que vai ser difícil encontrar em sites o livro novo. Mas dá uma olhadinha na estante virtual que tem alguns exemplares. E esse veio bem bonitinho, ele está direitinho, como se fosse novo. Adquiri um que, assim, eu estou querendo ler. Eu só estou esperando mostrar para vocês no Book Hall para eu poder pegar ele para ler. Porque os livros do Book Hall ficam separadinhos para eu não esquecer de mostrar, né? Agora eu vou poder, acho, pegar para lê-lo. Escrito sobre a história, do Fernand Brodel, pela Editora Perspectiva. Tradução do J. Ginsberg e da Tereza Cristina Silveira da Mota. Brodel é um historiador gigante dentro da escola dos Anali, da história, da historiografia. E nesse livro ele vai... é uma reunião de vários textos em que ele fala sobre a história, a escrita da história, sobre as temporalidades, que é o que mais me interessa aqui, a ideia das durações diferentes. Então eu quero ler em breve porque eu estou muito animada com esse tema. Olha só, eu já fiz anotações e guardei dentro do livro para consultar quando eu precisar. Anotações de podcasts que eu ouvi relacionados a esse tema. Então minha cabeça está fervilhando, eu quero pegar esse livro logo para ler. Comprei dois da Ruth Guimarães, foi uma das minhas melhores leituras, acho que do ano passado. E esses aqui são reuniões de contos. E eu não sei ainda se ela escreveu, se ela adaptou esses contos, ou qual foi o processo dela de escolha. Mas esses livros são lindos. Contos Negros e Contos Índios, da mesma coleção maravilhosa, da editora Faro Editorial. E peraí que eu preciso mostrar esses livros por dentro para vocês, porque eles são perfeitos, eles são muito maravilhosos. Deixa eu falar para vocês, esses livros, tem um que está um pouquinho mais de 20 reais, e um que está menos de 20 reais, tipo 15 reais. Então vocês tratem de clicar aí no meu link, que está no box de descrição, e encomendar esses livros para vocês, porque olha que coisa mais linda. Contos de tradição oral dos povos negros e dos povos indígenas. Escritos pela Ruth Guimarães. Eu não sei o que pode melhorar nisso aqui, porque... Perfeitos, perfeitos. Deixa eu mostrar o dos índios para vocês, contos índios, né? Ele é todo verdinho. O outro é laranja por dentro, esse aqui é todo verde por dentro. É muito lindo. Estou apaixonada. Comprei dois de uma mesma coleção, são os dois que me interessam, na verdade, da editora Blucher, coleção chamada A Reflexão e a Prática no Ensino. E aí eu comprei o de História e o de Filosofia. A coordenação da coleção é do Márcio Rogério de Oliveira Cano, e os autores desse volume da história são Regina Soares de Oliveira, Vanuzia Lopes de Almeida e Vitória Azevedo Fonseca. Deixa eu contar para vocês sobre o que falam os capítulos deste livro. O documento histórico como instrumento de aprendizagem, história e cinema, a utilização da fotografia em sala de aula, música e história, memória e história oral, história e patrimônio, história e cidade, história e pontos de vista, os jogos nas aulas de história, e o ensino de história e a questão da cidadania na escola. Ele perpassa vários temas que a gente precisa tratar em sala de aula com os alunos, e o de Filosofia é a mesma coisa, o coordenador é o mesmo, e os autores são Jarbas Vargas Nascimento, Jerry Adriano Villanova Chacon, César Gomes Bonfim Dias e Anderson Ferreira. E os capítulos são A Filosofia no Ensino Médio, As Origens da Filosofia, Um Novo Modo de Pensar, Vivendo com Lógica, O Eu e o Outro, Refletindo sobre o Agir, As Relações de Poder na Sociedade, A Experiência Estética, O Ser da Realidade, O Pensamento Metafísico, O Senso Comum e as Ciências, A Filosofia Latino-Americana, A Filosofia e as Questões Contemporâneas. Ai, meu Deus, Eu quero ler tudo o que eu comprei, Aquelas, Ainda bem, né, Que eu quero ler tudo o que eu comprei, Mas eu quero ler agora, sabe? Eu tô com muita vontade de ler todos esses livros, E a gente sabe que não dá, né, O tempo é escasso. Tá acabando, gente! Comprei também esse aqui, A Origem da Desigualdade entre os Homens, Do Jean-Jacques Rousseau, Pela editora Penguin Companhia, Nessa coleção Grandes Ideias, Essa coleção, ela traz trechos, né, Capítulos ou ensaios, De grandes autores sobre grandes temas. Então aqui a gente tem uma seleção, Desse tema do Jean-Jacques Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Também adquiri mais um da coleção, Uma Brevíssima Introdução, Que a Tati me avisou, Que tem tipo 150 livros nessa coleção, Mas tudo em inglês. Acho que em português tem menos, viu? Mas eu já comprei o Ética, Uma Brevíssima Introdução, E o Sentido da Vida, Uma Brevíssima Introdução, Comprei na Feira do Livro da Unesp, Aliás, se você não viu ainda o meu vídeo de compras Na Feira do Livro da Unesp, Veja, Porque tem livros maravilhosos também. E dessa vez eu comprei Inteligência Artificial, Uma Brevíssima Introdução, Escrito pela Margaret A. Bolden, Que é uma autora, Uma professora universitária, Especialista em Inteligência Artificial, E é pela editora Unesp, Tradução de Fernando Santos. Comprei um que me foi recomendado Há muito tempo, Eu não sei, Ele estava meio sumido do mercado, Não sei se estava esgotado, E aí ficou disponível de novo, Estava com preço bom, Eu adquiri, Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania, Da Manuela Carneiro da Cunha, Pela Claro Enigma, Que é um selo da Companhia das Letras. Faz parte da coleção Agenda Brasileira, A Manuela Carneiro da Cunha, É antropóloga, E é muito envolvida com as causas indígenas, E o sumário, Aqui, Vai falar sobre, A introdução a uma história indígena, Imagens de índios do Brasil do século XVI, Política indigenista no século XIX, Três peças de circunstâncias, Sobre direitos dos índios, E o futuro da questão indígena. Então, Acho que vai, É uma visão meio panorâmica, E que pode acrescentar mais ainda, Nesse estudo, Sobre os povos indígenas, Que a gente precisa fazer. E o último, Que eu tenho para mostrar para vocês, Aqui, De abril e maio, É o Novos Combates pela História, Desafios, Ensino, Organizado pelo Jaime Pinsky, E pela Carla Bezzanese Pinsky, Eu sempre falo Pinsky, É Pinsky, Pela editora Contexto, E este livro tem autores de peso, E temas incríveis, Olha só, A História contra a Taca, É um artigo do Jaime Pinsky, E da Carla Bezzanese Pinsky, Quem escreve a história, A qualificação do historiador, Escrito pelo Carlos Fico, Defesa do ensino de história nas escolas, Da Maria Lígia Prado, Foi minha professora, Maravilhosa, Negacionismo e Revisionismo Histórico, No Século XXI, Do professor Marcos Napolitano, Um dos meus professores favoritos, Da graduação em história, E eu já ouvi ele falar, Sobre negacionismo e revisionismo histórico, E minha cabeça explodiu, Então esse é outro tema, Que eu estou muito ansiosa, Para ler mais sobre, Anacronismos e apropriações, Do Pedro Paulo Funari, Fake News, Do Passado ao Presente, Do Bruno Leal, Usos Pedagógicos para Youtube e Podcasts, Do Iclis Rodrigues, Iclis que tinha o canal Leitura Obriga História, Aqui no Youtube, Acho que ele deu uma parada, Mas ele está a todo vapor com os podcasts, História FM, Que é sensacional, E vários outros, Tem outras linhas, Um podcast só ligado à história do Brasil, Ele tem um monte de pequenos projetos, Então ele vai falar sobre essas possibilidades da internet, Para tornar a história pública, Visibilidade Histórica para Mulheres Negros e Indígenas, Da Luana Jales, E A Grande Ásia e o Ensino de História, Do Alex Dagan, E olha só que livro super confortável de ler, Então a gente tem aqui um Pinóquio, Anacronismo, Um breve resuminho, Do autor, Da biografia, Do currículo, E o texto, Anacronismos e Apropriações, Fonte super confortável, Olha, Esses livros, Gente, Estou achando todos perfeitos, Quero ler tudo logo, Então é isso, Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, Espero que vocês tenham se interessado por algum desses livros, Tenham pegado alguma dica boa, Me conta aí nos comentários, Lembrando de novo, Se você quiser adquirir qualquer um deles, Pode usar o meu link que está aí no box de descrição, Que me ajuda muito, E como sempre, Não se esqueçam de deixar um joinha, De compartilhar o vídeo, De se inscrever aqui no canal, E obrigada sempre pelo apoio de vocês, Um beijo, Até o próximo, Tchau!